Nós entregadores que prestamos serviço para Uber Flash, Log, Lalamove e Bozo, corremos sério risco de levar pacote ilícito. Isso mesmo galera, vou te contar tudo isso logo depois que o editor Cabeça de Bag rodar a vinheta. Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Dilma Otoboy. Se você é novo por aqui, eu te faço o convite. Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Me segue também lá no Instagram, arroba Dilma Otoboy. Quer participar do grupo do WhatsApp ou do Telegram? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então sem mais delongas, bora para o assunto que interessa. É galera, nós entregadores corremos vários riscos trabalhando para Lalamove, para Bozo e para Uber Fresh e até mesmo a Log. Nós podemos a qualquer momento levar um pacote como esse aqui, emarrado, numa sacola, a qual você vai retirar numa residência e você não sabe qual o tipo de coisa que você está transportando. Olha, eu vou botar um vídeo aqui, um trechinho, para você ter noção. Falta de responsabilidade, a falta de respeito que esses aplicativos têm por nós entregadores. Eu vou colocar um trechinho de um minuto a dois minutos para vocês assistirem e acompanhar. Vai ser coisa rápida. Editor, meu filho, coloca o vídeo aí. A empresa tem ciência dos produtos que estão sendo entregues? Se for material lícito, produto de crime, a empresa se responsabiliza? Ou mais, uma vez a corda arrebenta para que lado, sendo esse produto enviado pela Uber? Para o motorista ou para a empresa? Nobre vereador Camilo, a gente tem, com o aplicativo Uber Flash, termos e condições que identificam quais são os produtos, inclusive por tamanho, porque há limitações de tamanho de produtos que podem ser transportados através da categoria Uber Flash. Então, esses termos e condições, eles delimitam quais são os itens que podem ser enviados e é o termo que vale para essa relação. Isso é o papel. Eu coloco cinco quilos de cocaína lá no local. É preso. Quem responde? É preso ou motorista? Nobre vereador Camilo, eu não sei se é um caso supositório, mas, de fato, a gente tem os termos e condições e não é permitido o transporte de drogas. Não é permitido, não. É ilícito no país inteiro. Isso aí não é Uber que diz. Então, volto a perguntar a vossa excelência. Caso seja flagrado um motorista levando uma caixa devidamente lacrada, com produto ilícito dentro dela, quem será envolvido? O motorista ou a empresa Uber? Isso consta a proibição na nossa plataforma e, se foi identificado isso, cabe às autoridades. A gente vai reportar para as autoridades poderem avaliar o caso. A empresa dará o suporte ao motorista? Nós temos suporte para os motoristas parceiros e para usuários. Vamos lá, doutora Silvia. Acho que a senhora não entendeu. A senhora não entendeu. O motorista é o Camilo, certo? Eu fui buscar, retirar lá na Rua Bom Pastor, em Ipiranga, 40 caixas de mercadoria. Relógios, tênis, para entregar. Dentro disso vem 2 quilos de cocaína, embalada dentro do tênis. Eu quero saber primeiro, a senhora já não respondeu, se quem é responsável, a empresa ou o motorista. Mesmo a senhora não respondendo. O motorista Camilo é preso, em flagrante, para o tráfico de drogas. A empresa dará todo o apoio jurídico ao Camilo ou não? O caso deve ser investigado pelas autoridades para entender o caso. Serão investigados, doutora, mas eu quero saber se o Uber mandará para o distrito, mandará para o DEIC, mandará para a delegacia ou uma parte jurídica da Uber. Nobre vereador Camilo, eu respondi a pergunta. Não respondeu. Se alguém entendeu, por favor, aqui da comissão, me responda. Para mim, eu não entendi a resposta. Silêncio, me permite. E ela respondeu que as autoridades serão acionadas para for investigar se a autoria do crime está em quem encomendou a carga ou quem transportou. E essa resposta... Igor, dá licença. A minha pergunta, as autoridades têm obrigação para não prevaricar. Bom, galera, como vocês viram aí, ou é diretora, ou é presidente da Uber, o que ela fez? Ela se esquivou de diversas maneiras. Sabe por quê? Ela não quer assumir, a Uber não quer assumir a sua responsabilidade. Nós que trabalhamos de moto aí, ou de bike mesmo, fazendo esse tipo de serviço, nós não sabemos que tipo de pacote a gente leva. Eles dão uma sacola semelhante a essa aqui, a qual você vai levar e você não sabe o que tem dentro desse conteúdo. A Uber, ela tem que notificar o cliente que o entregador vai fazer a verificação do pacote. Se for uma caixa lacrada, que aquela caixa esteja aberta para a verificação do entregador, para ver se aquele pacote não tem nada ilícito. Mas a Uber não faz isso, e nem a Log, nem a Lalamur faz isso, para não tirar a privacidade do cliente. Só que essa privacidade do cliente pode botar a vida do entregador na cadeia. Entendeu? Essa é a questão, porque o policial, ele está ali para fazer o trabalho dele, ele vai fazer uma abordagem, e de repente o policial me para e me topa eu com um pacote desse. E dentro desse pacote eu estou transportando droga, meu amigo, eu estou com pedido aqui, eu não quero saber que você está com pedido. Vamos para a delegacia, e aí agora eu vou ser detido e vou ficar lá. Até eu conseguir provar que eu estou certo, enquanto isso eu vou passar um dia lá na cadeia. Porque é assim que é o Brasil. A Uber vai tirar o dela da reta, o cliente também vai tirar o dele da reta. E a Uber não vai me dar nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de suporte não. Entendeu? Porque é a palavra do cliente contra a minha. Então quem sai desprotegido nisso aí tudo aí somos nós, cara. Então, deixa aqui nos comentários se você concorda com essa ideia de nós entregador poder verificar o conteúdo que a gente vai transportar. Qual é o tipo de sacola, de caixa, nós temos que não só ver, mas como abrir o pacote e verificar se realmente aquele pacote é lícito ou é ilícito. Porque não dá para a gente sair ainda cortando a cidade para lá e para cá levando um pacote que pode ser droga. Quem sai prejudicado somos nós. Isso acontece com os quatro aplicativos. Uberflash, Alog, Alalamove e Aboso. É onde a gente retira pacotes de lugares de apartamento, em casa, em lugares que a gente vai lá e manda e fala porra, sai pedido aqui. Então, é muito assustador isso aí. Esse é meu repúdio contra esses aplicativos que quer enriquecer ilicitamente nas costas dos entregadores, fazendo nós passar por uma situação semelhante a essa aqui a qual eu falei para vocês que já aconteceu com o entregador de transportar coisa em lista. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes. Unidos jamais seremos vencidos. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo.